Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Mole, não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Pode arrumar um namorado, que o cozinho tá nem aí Não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Pode arrumar um namorado, que o cozinho tá nem aí Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, 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 assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer casar, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Mole, não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Pode arrumar um namorado, que o cozinho tá nem aí Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casar, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Mole, não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Pode arrumar um namorado, que o cozinho tá nem aí Não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo Pode arrumar um namorado, que o cozinho tá nem aí Novinha, novinha, assanhada, vamos combinar assim Assim, 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 assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, briga com ele, quer prazer, pede pra mim Novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro pede a ele, quer fazer pede pra mim Quer caô brigar com ele, quer fazer pede pra mim Mulher não conta pra ninguém, esse é o nosso segredo E pode arrumar um namorado que o tuzinho tá nem aí